Eu vou continuar sendo eu, mesmo depois de milhares de visões erradas sobre mim, de conversas inventadas e mentiras contadas. Nunca deixei de ser eu. Eu nunca vou ser quem você pensa que eu sou. Sua concepção sobre mim é um problema seu. Eu sei quem eu sou, e é isso que importa. Eu sou uma pessoa abençoada demais, porque não permanece ninguém de má fé do meu lado. Na minha oração, o livraime de todo mal tem um peso fortíssimo. Pode demorar o tempo que for, mas as máscaras de quem age com falsidade comigo sempre caem. Uai, seu app de vídeos curtos.